Com a batalha terminada, Shirela e os companheiros dela voltaram para Vento Bravo, levando Aura firme a tirar colo. Kariel e eu seguimos para o cume de armas em punho, prontos para tudo. Estou com um mau pressentimento. Como se minha irmã estivesse por perto, mas alguma coisa estivesse errada. A única coisa que temos a temer é fracassar. Fracassar em aniquilar a bruxa que quer trazer a Neteron de volta a este mundo. Kurtrus contra Nero. Onde está a bruxa que quer trazer a Neteron de volta? Ora, ela está bem atrás de mim. A salvo dentro do nosso recanto. Próximo. O que é isso? O que é isso? Meu pagamento é em sangue! Esses secretários são inimigos da luz. Ah, sua companheira, Santa Rona. Você é igualzinha a ela, minha querida. Ela? Ela quem? Ela quem? Ela quem? Ela quem? Ela quem? Eu sou. Ela quem? Ela quem? Eu viajei entre mundos, forjei esta arma, escalei esta montanha. Nada vai me impedir de conseguir o que quero, muito menos você, Orgy. O mal não pode se esconder de mim. Você se acostuma com o cheiro. Eu ouço a risada do demônio. o que foi que você sacrificou veio um amigo me esperando você se acostuma com o cheiro Acesse o nosso site www.mesmerism.com Por aqui, todos! Finalmente! Acedente demoníaca se fortalece! Sim, sim! Cada ingresso, o prêmio eu expresso! Eu luto! Vou adorar ver você! Você nunca vai tomar a semente de unir! Eu luto! Uma pressão! Demorou pra você calar a boca, hein? Eu estava começando a ficar entediada. Irmã? É isso mesmo, Cariel! A filha preferida do papai de volta à vida! É isso mesmo! 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 É isso mesmo!